E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e sim, talvez um Patiflix, tá? O que vai dizer se é Patiflix ou não é você, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Sabe que o YouTube tá matando canais de games, então o único jeito de um canal de game continuar é com o seu apoio. E hoje, pra voltar com classe ao Patiflix, vocês sabem como é que é o Patiflix, é uma sequência de vídeos por um tempo bom pra gente contar uma história, pra gente viver uma história. Olha, o link da playlist já vai estar aí no topo da descrição, então se você chegou aqui e não é a primeira hora do vídeo, provavelmente já vai ter mais vídeos aí no topo da descrição. É só você clicar nesse link, você vai ter a playlist completa, você pode acompanhar a série inteira de um jogo que foi dos mesmos criadores do Punch Club. Quem assistiu a série de Punch Club aqui no canal, fala até hoje que foi uma das melhores, que era o Patiflix, o Tudor de Box e tal. Com um estilo muito único, uma arte maravilhosa e com uma temática muito louca, a gente vai começar hoje a nossa série. De Graveyard Keeper. Sim, jovens, estamos aqui no menu, musiquinha já muito, muito velho e boa, muito velho e nice. Vamos jogar aqui, começar um novo jogo. Eu tô muito empolgado, mano, porque os caras são o Punch Club, moleque! Punch Club é top, Punch Club é top. Opa, começou, já tem historinha. Ai meu Deus, eu queria subir com a minha câmera. Era um dia comum, mesmo na rotina diária, sempre tem um lugarzinho para dar e receber amor. Especialmente quando você sabe que tem alguém sentindo saudades de você. Oxi! O que é que aconteceu? Onde foi parar tudo? Vou ter que clicar. Fique calmo, você acabou de virar uma página na sua vida. Tem todo um capítulo novo pela frente. Mas preciso ir pra casa, eu posso ir pra casa? Sempre existe um caminho para casa. Hum, deixa eu ver. Sua nova casa é um cemitério. Isso significa que eu tô morto? Significa que agora você é o coveiro. Mas eu preciso ir pra casa, ver o meu amor. Então você precisa ser um bom coveiro. É bom você desenterrar o Jerry. Ele te ajudará a lidar com tudo isso. Quem? Oxi, que visão mais estranha. Será que foi um pesadelo? Tudo bem, vamos achar o tal do Jerry. Beleza, então começamos aqui. Já tô jogando. Se eu apertar pra abrir aqui, não tem nada. Deixa eu ver aqui. Cozinhar. Suco de frutinhas. Juntando tomate e cerejinha. Beleza. Beleza. E aqui tá fechado. Ok, vamos descer. Tem uma setinha me indicando. Lugar das toras de madeira. F. Ah, o Jerry tá aqui, será? Santa Carambola, eu sou uma caveira. Você é o Jerry? Ué, por que você acha que eu sou o Jerry? Um homem de olhos vermelhos me disse que eu precisava desenterrar um tal de Jerry. Olhos vermelhos? Ah, lembrei. Santa Carambola, Santa Carambola. Gente, a cabelo é idosa, entendeu? É mesmo, eu sou o Jerry. Como foi que você me achou? Ué, o tal do homem me disse que você ia responder todas as minhas perguntas. Certo, certo, mas deixa eu te perguntar primeiro. Quem é você e Carambola Azeda? Onde é que a gente está? Carambola, gente. E esse meme de Carambola? Deixa eu só... Meu foco tá um pouco errado. Deixa eu ajeitar. Agora eu ajeitei. Só posso estar sonhando. Nada disso pode ser real. Ah, você é o novo coveiro. O que eu mais lembro? Deixa eu pensar. Vou adiantar um sotaque pra essa caveira. Lembra desse som? Vamos dar uma olhada. Não, precisam me matar. Você dá um sotaque pra essa caveira. É tudo estranho. Nada disso faz sentido. Com certeza eu me lembro desse sino. É de um burro. Escuta, acho que vai ser melhor se eu ficar te esperando aqui. Posso acabar assustando o coitado do bicho. Tá bom, Jerry, me espera. Ah, é um burrinho mesmo. Será esse aqui com burro? O barulho do burro, ele fala. Tem um cadáver fresco do povoado. Caramba, um burro falante. Ih, ó. Ih, ó. Você consegue me entender. Vamos bater um papo. Quem é você? Sou trabalho barato. Este carrinho não é meu por causa disso. Tenho que trabalhar feito um jegue. Pro bastardo capitalista do dono. Beleza. E só ganho cinco cenouras por dia. Coitado. Essa situação é uma baita de uma humilhação. Tá entendendo o que eu te digo? Não tá, camarada. O bastardo tá fingindo que não tô entendendo nada do que eu tô falando. Enfim, preciso voltar pro povoado. Faz assim. Se livra desse e eu te trago outro. Que terra estranha essa. Ah, ele largou um cadáver ali mesmo. Olha que horror. É, então olha o quê? Pega aquele cadáver suculento enquanto ele ainda está fresco. Para quê? Acho que devemos levá-lo pro Necotério. Não me lembro direito por quê. Mas aposto que vai ser legal e vai que seja lucrativo, né? Não? Ah, acho que eu vou vomitar. Vamos nessa! Usei para recolher itens. Beleza. Assim. E E pra entrar. Carambola, eu curto esse lugar. Dá aquela sensação de lar, sabe? Coloca o corpo na mesa da autópsia. Bom, e depois? Ah, é. Corta um pouco de carne do cadáver. Deve ser um bom exercício de aquecimento. Como é que é? De jeito nenhum. Isso não tá certo. Claro, claro. Não tá certo. Como é que eu fui esquecer? Talvez porque eu sou uma caveira falante com amnésia. Você não sabe mesmo onde você está? Eu sou mesmo uma caveira? Aqui não tem nada certo. Então cala a boca, carambola. E faz o que eu mandar. Promete que vai me dizer como voltar pra casa? Você só precisa trocar a carne por uma cerveja na taberna da aldeia. Caveiras falantes nunca mendam. E depois trazer a cerveja pra mim. Beleza. Você desbloqueou uma nova tecnologia. Você recebeu planta, lugar de preparação, planta, palete e extrair carne. Beleza. Aí eu coloco aqui. Aperto o E. Carne. Estudar incompleto. Você produz. Beleza. Extrair carne. Sim. Aí eu seguro o F. Você desbloqueou uma nova tecnologia e recebeu. Criar hambúrguer, sanduíche e carne cozida. De humano. Que nojo. Logo você se acostuma. E aí, o que eu faço com o cadáver? Sei lá. Já sei. Vamos enterrar. Pega o cadáver. Eu vou te esperar no cemitério. Beleza. Isso aí. Mas eu tava muito ansioso pra esse jogo. Tanto que lançou aberto, eu nem quis jogar pra não ter spoiler. Eu falei, vou esperar lançar. E aí lançou. Ai, que alegria. Sai da frente. Vamos enterrar. Uma mesa de projeitos no cemitério. Marque o local para túmulo. Depois clave com a pá. Coloque com cuidado o corpo. O que resta dele no túmulo. Enterra e decore. Ah, que legal. Atenção. Não use caveiras de bode e estrelas de ponta cabeça pra decorar. Ok. Ele me deu a pá. Bom, primeiro eu preciso vir aqui, né? Construir um túmulo vazio. Ah, já liberou já os lugares que eu posso colocar. Vou colocar ele aqui, ó. Com o meu primeiro. Aí eu seguro o F. Beleza. Estamos cavando um túmulo. Ah, que da hora, cuzão. A gente pega a caveirita. E enterra o cadáver. Segura o F. Ficou ótimo. Hum, essa certidão de sepultamento, lembrei. Dinheiro, álcool, álcool. Hum, nossa. Antigamente eu gostava muito. Carambola. Olha o bispo vindo aí. Ele é seu chefe. Eu tenho um chefe? É gente. Ah, já sei. Pergunta pra ele sobre essa certidão de sepultamento. Ele deve saber pelo menos alguma coisa. É melhor eu ir embora agora. Vou ficar te esperando no necrotério e esperando a minha cerveja. Beleza. Nossa, que cansaço. Por quê? Por que eu preciso vir aqui toda semana? Toda semana, então. A gente tem o nosso chefe aqui. Vamos conversar com ele. Ah, coveiro, olha você. Sinto muito ser eu a dizer, mas seu cemitério está uma bagunça. Não posso promovê-la clérigo até que você dê um jeito nisso. Nome do local atual, informações importantes sobre o local, a qualidade do cemitério, o apelo da igreja, conserte os túmulos para aumentar a qualidade geral do cemitério. É provável que você precise de recursos especiais para fazer isso. Você desbloqueou uma nova receita e recebeu criar marcadores de madeira. Assim que a qualidade do seu cemitério for pelo menos cinco, terei prazer em promover você. Ah, tranquilo, rapidão. Você parece um líder espiritual e sou um ótimo juiz de caráter. Oh, eu sou bom em tudo e é por isso que eu fui escolhido para representar a vontade dele. Seu antecessor costumava guardar as coisas dele num baú em algum lugar aqui. Você deveria dar uma olhada. Semana que vem eu volto. Na verdade, sempre venho de bolinha. Talvez eu não esteja sonhando. Será que eu comi alguma coisa? Ah, ele está esperando o que eu devo dizer. Por que você veio aqui? Faz parte do meu trabalho, a parte desagradável. É uma tradição antiga. Não conheço muito sobre todas as tradições rituais. Só estou aqui para representar o poder e a glória dele. Tem uma perguntinha. O que é a certidão de sepultamento? Assim que o corpo for posto para descansar o sono eterno, você pode trocar a certidão de sepultamento por dinheiro na taberna da aldeia. Beleza. Eu dei um jeito no cemitério. Ainda não tenho nível. Não sou coveiro. Como posso dar um jeito no cemitério sobre essa certidão? Pode me dizer alguma coisa? É só pagamento por colocar nossos irmãos para descansar o sono eterno. Tudo faz parte de um contrato antigo entre o povoado e a aldeia. Assim que o corpo for posto... Beleza. Tá. Onde fica essa aldeia? Basta ir a leste a partir do portão do cemitério e sentir a antiga estrada de pedra. Bom, é nóis. Então vamos lá que eu vou trabalhar. Se você ficar sem kits de conserto enquanto estiver dando um jeito no cemitério, sempre pode fazer um novo. Carpintaria. Para criar novos itens, você precisa desbloquear a tecnologia aplicável gastando pontos tecnológicos. Pressione tab para abrir a árvore. Os pontos vermelhos representam habilidades de produção manual e a capacidade de trabalhar com materiais. Os verdes correspondem ao conhecimento sobre natureza e das coisas da própria natureza. Por fim, os pontos azuis indicam o conhecimento espiritual do mundo imaterial. Qualquer coisa que você fizer, atribui pontos. Além disso, você pode ganhá-los dando nove itens em uma mesa especial. Eu ganhei a planta de reserva de pedras e eu ganhei coleta rocha. Eu posso recolher pedacinho de pedra de um pedaço grandão, reserva de madeira, derruba de árvore pequena e coleta de vareta. Eu posso recolher de arbustos secos. E aqui é a minha árvore de habilidades. A gente tem uma árvore de anatomia, uma árvore de teologia, uma de escrita de livros, de agricultura, de metalurgia, de construção e de culinária. Por enquanto eu vou deixar a construção porque eu creio que serrareria ali vai ser importante da gente liberar rapidamente. Já vindo aqui, a gente tem alguns itens. Kits de conserto. E ferramentas. Ah, ok. Clicando no material, muda a minha eficácia pra fazer cada uma das atividades que eu posso fazer. Então eu posso equipar e desequipar. E aí o meu cemitério tá menos 29? Que? Caraca! Ah, eu ganhei os pontinhos. Entendi. Túmulo. Eu posso desenterrar sem lápide. Eu posso colocar uma lápide e um túmulo sem cerca. Ok, eu posso colocar cerca, lápide, desenterrar. Mano, mas só pra tirar esses negócios aqui vai ser já embaçadíssimo, hein, velho? Ó a minha energia indo embora. Ah, aqui tá o ciclo da semana. Então eu tô no ciclo roxinho, o próximo é a luazinha azul. Beleza. Até aí tá tudo tranquilo. Ah, eu tenho uma missão pra fazer. Eu não devia estar fazendo isso aqui. Vamos seguir a missão? Eu acho que eu vou ter que ir na aldeia trocar. Porque quando eu enterrei ele, aparentemente eu ganhei um item, né? Eu vi só o cantinho ali aparecendo, a gente ficando. Eu acho que eu ganhei algum item pra ir na taberna. Ele falou que quando eu enterro alguém, eu consigo ir lá na taberna e trocar esse negócio por dinheiro. Acho que é assim que a gente vai trabalhar o dinheiro no jogo. Olha que jogo bonito, mano! Ah, nem ferrando. Ó a minha pegada no chão. Eu posso desenhar a minha pegada. Onde ele pisa, eu deixo a marquinha. Que bonitinho. Tem um campo de trigo aqui, velho. Olha que da hora. Olha que da fazendinha. Aldeia. Cheguei na aldeia. Beleza. Deixa eu entrar aqui. Dead horse. Cavalo morto. É com ele que eu preciso falar, né? Ah, o Manuel! Bem-vindo à taberna do cavalo morto. Meu nome é Maruel. Como posso ajudar? Estou vindo do cemitério. Acordei aqui hoje e as coisas estão malucas desde então. Ah, desculpe. Como foi que não te reconheci? Que ótimo. Muito bem. As coisas estão favoráveis para a nossa pequena aldeia. Você está planejando abrir a igreja quando? Bom, primeiro preciso dar um jeito no cemitério. Ah, claro. Claro, já faz um tempo desde que alguém cuidou dele. Que tal a gente ir direto ao que interessa? Como posso te ajudar? Sob a certidão de sepultamento. O bispo me disse que você iria comprar minhas certidões. É, ele tinha razão. De acordo com o contrato antigo, na qualidade de chefe da aldeia, preciso trocá-lo por dinheiro. Claro, quiser eu, queria ter dinheiro. O que você quer dizer? A aldeia está passando por tempos difíceis. Estamos com pouco dinheiro. Mas assim que você abrir a igreja, os peregrinos trarão muitas moedas brilhantes para a nossa aldeia. E a carne fresca? Carne é uma iguaria na nossa aldeia. Vai ser um prazer comprar. Só preciso ver o carimbo real. Ele deu outra missão. Encontrar um carimbo e vender a carne para Manuel. Muitos anos atrás, houve um acidente com carne inadequada. Desde então, toda a carne precisa ser aprovada pela autoridade real. Eu não preciso de nenhum problema com o povoado. Sua carne tem carimbo? Na verdade, não. Não quero nem saber onde você pode conseguir carne ilícita. Nossa, parece ótimo de verdade. Mas eu, carimbo, fico de mãos atadas. Onde eu consigo esse carimbo? Ah, você pode enviar um formulário para a corte real pela caixa de correio perto da sua igreja. Só que essa brincadeira vai sair cara. Só tem outro jeito. Vou te contar só porque somos vizinhos. Chegue mais perto. Tem um cara chamado Rato. Ah, negou! Acho que ele tem um selo real famoso. Agora, sinceramente, faz tempo que não o vejo. Pergunte a Dona Charmosa. Ela sempre aparece de simbolozinho. Aposto que ela pode ajudar você a achar o rato. Obrigado. Se eu clico negociar... Ah, coveiro, será que você poderia fazer a gentileza de levar essa carta para Moacir, nosso ferreiro local? Claro, onde encontro? No canto sudoeste da aldeia. Ok. Aqui, ó. Posso vender a certidão. Hum, nice. É isso que eu quero. Eu ganho já uma moedinha de prata. Ah, R$1,50. E ele tem mais aqui. Ele tem alguns itens para vender. Beleza. Ahn... Tá, vamos lá. Vai. Ele pediu para eu entregar a carta. Vamos fazer o nosso job. Ali é o lar. Ah, cemitério, necrotério, lar, nossa casa, aquela fazenda que a gente passou. Aldeia. Eu vim por essa trilha. Eu estou aqui no bar. Aqui, ó. O ferreiro é aqui. É só eu descer e virar à direita. Beleza. Passa por uma casa. Passei por essa casa. A gente continua. Passa por essa trilhazinha aqui. Parece. Sou muito mapógrafo, rapaz. Me respeita. Ei, o que você está olhando? Nada, nada. Estou dando uma olhada de volta. Acho que sou o coveiro do cemitério local. Posso perguntar quem é você? Infelizmente, sou um ferreiro local. O meu nome é Moacir. Deixa eu entregar a carta para Moacir. O Manuel me mandou entregar uma carta. Uma carta, claro, está a um minuto de distância e não pode se dar ao trabalho de vir pessoalmente. Realmente, é algo que pode se repetir. Ei, acho que os velhos hábitos nunca morreram. Obrigado. Desculpe pelo meu incômodo. Parece que é meu novo ar. Melecas de novo. O Manuel pediu para eu me levar delas. Não tenho tempo para aquelas malditas melecas verdes. Mas talvez você possa ajudar. Pegue esta espada enferrujada e uma poção de energia. A espada está quebrada, mas dá para você consertar com uma pedra de amular no esmeril que está aqui atrás de mim. Pode ficar com a pedra de amular. Talvez você precise dela para consertar suas pás uma hora dessa. Se você conseguir matá-las, traga o resto e eu vou te arranjar os materiais. Elas deveriam estar do outro lado da minha casa, perto das poças. As diferentes ações do jogo gastam sua energia. A gente já tinha visto. Produzir, coletar e lutar consome energia. Dizem as más línguas que lutar também consome vida. Pressando espaço para atacar. Sempre dá para você reabastecer a vida e a energia com comida e poções. Dormir também restaura a vida e a energia. Beleza. Perguntaram onde ele encontra o minério de metal. Sabe do que mais? Eu mesmo gosto de trabalhar com metal. Onde encontra o minério? Você encontra o minério de minério em solo pantanoso. Tem um pântano enorme ao oeste. Norte, sul, leste, oeste. Do outro lado do rio. Ok. Antigamente eu recolhia minério lá. Antes da ponte de desmoronar, sabe? Eu recebi a planta da formária. Eu posso criar lingote de ferro e coletar ferro do pântano. Pode ser recolhido em pequenos depósitos em solo pantanoso. Beleza. Vamos aqui. Coloca a espada. Beleza. Ele gasta energia, mas ele... Mas produzir a espada. Ganhei ponto. Ó, pontinho vermelho. Que depois a gente vai entender direito como é que funciona. Personagem... A espada está equipada. É espaço que bate, né? Eu tenho duas poções de energia também. Hum, bem legal. Deixa eu ver. Eu também consigo, por exemplo, arrumar a minha pá, pelo que eu vi, né? Tempos em tempos eu vou ter que fazer isso. Aqui, ó. O negócio verde. Opa. Aí, já matei, mano. Foi trunks. Derrotei as melecas. Bom trabalho. Fico com essa pedra de amolhar. Afio suas ferramentas quebradas. Elas vão ficar novinhas em folha. Eu desbloqueei novas tecnologias e posso criar geleia verde e gelatina. Deixa eu ver o que ele vende. Ele vende pedras de amolar, lingote de ferro, ferramentas, espada. E eu também posso vender as minhas coisas pra ele dos trabalhos de metal. Mas tudo bem. A gente não quer nada disso no momento. Quando a gente coloca... Ah, eu posso aprender essa tecnologia nova. Planta, cava leite. Criar tábua, criar pedaços de madeira. Desbloqueei. Cara, isso é... Nossa, é muita coisa, meu irmão. A arte da pedra. Melhor amigo. Mano, olha que brisa, velho. É muita coisa pra aprender, tiozão. Mas beleza. Fizemos aqui, deixa eu ver. Ah, aqui fica as minhas missões, ó. Coveiro, você precisa voltar para casa pro seu amor, que é a nossa missão. O bispo, a gente quer alcançar cinco no cemitério. O burro não tem nada. O Jerry tem que pegar a cerveja. Precisa encontrar o carinho pra vender a carne. E preciso levar a carta para Moacir. Ah tá, eu já levei a carta pro Moacir. Agora eu vou lá falar com o ferreiro. Porque ele deve ser a nossa solução. O ferreiro não, o taverneiro. Porque ele deve ser a nossa solução agora pra essa missão. Mano, caraca, é muito progressivo o jogo, velho. Isso é bem legal. Olá, Manuel. Que bom que você sabe usar a espada. O Moacir me contou como você o ajudou. Toma aqui uma cerveja, essa fica por conta da casa. Cerveja da caveira. Nice. Ah, eu preciso achar o carimbo, né? Quem é você? Capitão. Ah, que azar. Hoje não. Pera aí. Antes de sair, dá pra conversar com essa moça aqui. Você deve ser o novo coveiro. Você deve ser o novo coveiro. E o que mais me disseram? Como você sabia? Ah, se você viver o mesmo tanto que eu, provavelmente também vai conseguir analisar as pessoas. Mas onde estão os meus motos? Meu nome é Dona Flora. Sou a mulher do Manuel. Prazer em conhecê-la. Tem umas... Ah, não. Isso é eu. Prazer em conhecê-la. Tem umas perguntinhas sobre... Ai, ai. É melhor você conversar com o meu marido. É ele quem manda aqui. Ele não só o tabernetro, como também o chefe eleito dessa albem. Além disso, ele adora papiar. Tudo o que posso fazer é vender umas receitas pra você. Tá, que não é o que eu quero no momento, querida. Então, eu só vou embora mesmo. Eu preciso levar a cerveja pro Jerry. Eu acho que é o próximo passo. Depois eu preciso encontrar esse negócio do carimbo, né? Ó o bispo. E aí, irmão? Tá bom. Ele não vai voltar tão cedo. Deixa eu ir lá levar o... Tem um item aqui no meio do mato. O que tem esse? Ah, não. Vou gastar energia não. Acho que é um tronco só. Aqui tem uma fazendinha no caminho. É esse caminho mesmo, né? É por causa dos pezinhos na terra ali, ó. Tchoc, 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 tchoc. O que é isso aqui? Por ordem do grande inquisitor, esse caminho ficou fechado até... Beleza, aquele simbolozinho ali pra cima. Que é a outra etapa ali que eu tô... Tá acabando já. Ah, agora que eu percebi que o relógio ali é uma luazinha no canto esquerdo. Esse também é uma luazinha, tá... Opa, aí, Jair. É você mesmo que eu queria. Silvio, vem cá. Por onde você andou? Eu tava na aldeia. Esse lugar é tão estranho, mas parece tão real. E todo mundo acha normal. Eu simplesmente tava parecido do nada. Carambola! Você tá roubando meus pensamentos. Roubando... Lembre que tem um porão na sua cabana. Deve ter umas provisões estocadas lá. Eu desbloqueei tecnologias, cogumelo, frutinha e maçã. Eu posso recolher. Trigo, exato. Lembre de fazer pão com ele. E tortas. Hum, tortas doces. Criar massa, criar massa por lá e criar pão. Torradas, torradas com cebola. Nossa, fica uma delícia com cerveja. Carambola, quer saber o que mais? Preciso de uma breja. Essa parada tá começando a parecer um relacionamento unilateral. Me traz a cerveja e eu te digo várias coisas importantes. Tipo, como você pode chegar em casa. Alguma pergunta? Como faz pra chegar em casa? Ah, sim, você pode me dizer? Foi retórico. Tem o cara de cabeça mágica das respostas? Bom, teoricamente tem. Carambola, espertinho. Vou ficar esperando pela cerveja que pedi lá na minha casa. Sem cerveja, sem respostas. Onde tinha a casa da caveira, irmão? Será que é na tumba ou será que é na minha casa? Vou tentar na minha casa primeiro. Ou será que é no necrotério? O que eu posso fazer aqui? Construir nada. No jardim ainda eu não posso construir nada. O baú não tem nada. E aqui? Uma mesa de projetos para acessar a interface do edifício e começar a construir o primeiro objeto. Certos objetos serão construídos na hora. Alguns deles precisarão de um pouco de trabalho extra com martelo consumindo tempo e energia. Ah, tá. E aqui eu preciso de materiais para construir. Baú, fornalha, reserva de madeira. Beleza. Então, depois eu posso pensar em como fazer isso aí. Ah, aqui é o porão que ele falou. Que som é esse? Tem um bandido no meu porão, velho. Porta maldita! Nem que eu tenha que vir aqui toda noite. Mais um dia, menos dia, vou passar. Mais dia, menos dia, vou passar. Credo, mano. Que medo. Parece que consigo remover este bloqueio e fortificar o arco. Limpar, abrir caminho. Eu preciso de cunhas de madeira, placas de madeira e peças simples de ferro. Além de 70% de energia e 50%. Ok. Tem algumas coisas aqui no porão também. Ah, farinha. Beleza. A caveira comentou, né? A gente tinha farinha aqui embaixo. É trigo, né? No caso, tá chamando de farinha. Posso construir um baú aqui embaixo. A princípio não faz sentido. E eu posso quebrar esses lixos aqui. Ah, me dá prego e energia. Ok, interessante. Limpar aqui o porão é uma das coisas que eu tenho que fazer. Mas eu queria entregar a cerveja da caveira. Será que a caveira fica lá em cima? Na cova dela? Não. Eita, mas tem coisa pra cacete aqui pra explorar. Eita, tem gelainha. Eu tô sem energia. Então não vou enfrentar essa treta aí, não. Ok. Eu preciso achar a casa do Jerry. Eu não sei onde é que é a casa do Jerry. Deixa eu ver se no mapa tem. Lardoce, larorta, necrotério e cemitério antigo. Ué. Ah, esse é o cogumelo que eu aprendi a pegar, não é? Beleza. Isso aqui depois dá pra fazer receitas. Se ele fica no necrotério. Ah, o Jerry aqui, ó. Ei, cadê minha cerveja? Tá aqui. Entregaram a cerveja a ele. Missão completa. Credo, que decepção. Acho que preciso de alguma coisa mais forte. Tudo bem. Você parece um cara decente. Vou te dar um conselho. Pare de sair por aí se gabana de ser de outro mundo. Não lembro direito, mas foi pra fazer alguma coisa parecida que perdi meu corpo. Beleza. Quer dizer, se você quiser manter o seu, para já com isso. É, talvez ele tenha razão. Melhor eu ter mais cuidado. E aí, qual que era a pergunta? Ele quer vir. Tenho umas perguntas. Como faço pra chegar em casa? Fácil. Aposto que daria pra você usar o portal do Morro da Bruxa. Então eu só preciso passar por ele? Preciso ativar primeiro? Como é óbvio que não tem o cérebro aqui dentro, não tem ideia de onde tá vindo esse conhecimento. Já te disse. Tudo que eu consigo lembrar. Talvez uns livros da biblioteca te ajudem. Nossa, a igreja tem uma biblioteca no porão. Ou talvez o jovem astrólogo saiba. É um garoto esperto. Beleza. Eu não tenho vinho pra entregar pra ele, mas depois eu localizo o vinho. Eu não tenho nenhum corpo aqui pra fazer autópico. Isso aqui é o jeito que eu ganho dinheiro no trabalho. Isso aqui eu posso limpar. É, eu preciso recolher material, né mano? Pelo jeito é uma das prioridades que eu vou ter no jogo aí. É recolher o material. Além de arrumar o cemitério. Só que eu tô mega cansado, mano. Será que eu posso descansar? Quanto tempo será que passa quando eu descanso? Tem várias perguntas pra serem respondidas, velho. Cozinhar. Aqui, por exemplo, eu posso fazer uma culinária. Carne crua fatiada. Eu posso construir várias coisas. A farinha, a massa. Olha, se eu pegar água, eu consigo fazer a massa. Da farinha, eu consigo fazer trigo. É isso? Ah, não. Eu preciso do trigo pra fazer a farinha. Eu preciso de água pra fazer a massa. Sanduíche. Aqui tem tudo que eu posso cozinhar. E cozinhar é importante pra eu manter a energia alta. Deixa eu dormir. Ó, o tempo avança mais rápido, mas eu vou recuperando a energia quando eu durmo. O foda é que eu vou acordar à noite, né mano? Tá. Vamos procurar algumas coisas. Uma delas é onde eu posso conseguir o carinho. Estou tão descansado. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Quem você pensa que é? Eu sou o novo coveiro. Oba, um salmão. Estou aqui há muito tempo. Meu nome é Iorik. Estou tão só, coitado de mim. Que pena que você está aqui. Espere, não pelo contrário. Que bom te ver. Mas tem um sujeito bem desagradável enterrado aqui. Adoraríamos ter um novo vizinho no lugar dele. Por acaso, esse é o tipo de coisa em que você poderia nos ajudar? Olha, eu não sei exatamente por que estou aqui. Foi o Iorik que me disse pra vir. Ah, a caveira semi-morta. Ela não passa de um desgraçado invejoso. Só nos sonhos dele ele poderia ter um descanso em paz como o nosso. Quem eu quero enganar? Lá é péssimo. Principalmente o cara do túmbulo na parte da direita de baixo. Ele é tão insensível. Tá, a direita de baixo. Será que você pode se livrar dele? Basta desenterrá-lo e jogar no rio. Posso até te dar esse alvará que roubei enquanto ainda estava vivo. Que alvará? Tulinho, para cavar um cadáver você precisa de um alvará. O coveiro antigo costumava comprar pela caixa de correio perto da igreja. Beleza. Então, parte inferior direita tem um corpo. É um vizinho desagradável para os fantasmas. Esse jogo é uma brisa, né, mané? A gente já está começando a desenterrar cadáver. A gente vende carne de humano. Tá uma loucura isso. Tá uma loucura. Aí, beleza. Eu fiquei travado ali. Direito inferior. Ele falou que estava incomodando ele, né? E depois eu preciso ver o carimbo, né, velho? Porque se não é que eu tenho essa carne, ela não serve para nada. Quem que é o desagradável? Será que é esse aqui? Túmulo. Pera aí. Aparece o fã. York. Espírito com uma perspectiva de vida complicada. Eu tenho o tal do alvará que ele me deu, né? Tá por aqui o alvará ou não? Mas eu peguei. Deve ser esse, né, mano? Para desenterrar um corpo, você precisa ter uma licença de desenterro. Quer mesmo desenterrar? Canto direito inferior. Só pode ser esse, mano. Consigo fechar isso aqui, não. Vamos lá. Ele falou que eu posso jogar isso aqui no rio. Vamos ver se para a esquerda tem um rio. Para a direita é a aldeia. Aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que fazer, será? O que você pensa que você está fazendo aqui? Um fantasma pediu para eu me livrar desse corpo. E daí? Agora vai fazer tudo o que ele pedir? Não é como se ele pudesse fazer alguma coisa contra você. Ele já desencadou. Já eu posso te poder até morrer, enquanto você estiver dormindo. Claro que eu nunca falei algo assim, porque somos amigos. Mas você entendeu, não é? Enfim, se quiser, na minha opinião, o melhor jeito de se livrar de um corpo é queimado. Sabe para onde vai o rio? O rio, algum lugar para baixo. Para o povoado, eu acho. Como faço para queimar um corpo? Vou te jogar a real. Você é um desses caras que parece muito mais esperto do que você é de verdade. Obrigado. É disso que eu estou falando. Você precisa de fogo e um pouco de madeira. É meio complicado fazer o corpo inteiro queimar até virar simples. Onde que eu posso queimar? Você precisa de um lugar tranquilo. Tipo, lugar que uso para meditar. A partir da entrada do necrotério, do outro lado da estrada, perto do penhasco. Tá, mas agora eu já me livrei do corpo, né? Não vejo necessidade de me preocupar mais com isso. Eu ainda preciso ativar o portal do Morro da Bush e falar com o astrólogo. São os meus objetivos meus. Ah, o rato é o cara lá dentro do negócio. Cara estranho, parece ser perigoso. Dá para entender porque chamo ele de rato. Ah, o burro falante, o Manuel. Encontrar um carimbo e vender carne para o Manuel. É isso que eu queria, mano. Encontrar o carimbo. Ah, apesar que ele falou que talvez eu consiga o carimbo da carne por aqui, né? A caixa de serviços reais começa a funcionar assim que a igreja reabrir. Ai, cacete. Então está travada ainda. Essa área está fechada devido à maldição antiga. Por gentileza, traste qualquer questão com o inquisidor. Ok, tem uma maldição ali. Tá, eu acho que agora o foco é a gente limpar o cemitério, né? Vamos dar uma realizada aqui na limpeza do cemitério? Ah, tenho que consertar a lápide. Ok. E aí eu gasto um daqueles kits que eu tinha ali. Beleza. Ó, aí esse túmulo agora no lugar de perder um, ele está me dando um. Ok. Isso aqui eu não consigo fechar mesmo, né? Isso aqui tem que ficar aberto até eu colocar um corpo. Ok. Vamos lá. Então, uma lapidezinha de madeira aqui. Vou consertar essa lápide. Boa. E zerou o negócio. E eu posso construir um túmulo? Uma cerca? Não, não posso ainda. Eu ainda não sei consertar a cerca. Vou tentar consertar essa lápide aqui. Putz, mas gasta muita energia, né, mano? Consertar as lápides. Mas eu acho que eu vou fazer isso antes de procurar o selo da carne, porque... Nossa, gente. Por que eu não posso melhorar isso aqui? Caraca, que estranho. Não deu pra resolver tudo, não. Consertar essa cerquinha. Ah, acabou meus kits. Você produz na bancada de carpintaria. Ok, mas não tem uma bancada de carpintaria. Deixa eu ver se eu posso usar uma bancadinha aqui. Túmulo vazio, canteiro de flores. Não, no cemitério eu não posso fazer nada. Aqui na caixa não tem mais nada. Arrancar essas plantas. Peguei um pouquinho de madeira. Tá valendo. Túmulo, sem lápide. Como é que eu coloco o lápide? Escorro um recurso. Não dá. Tá, eu provo... Ah, entendi. Eu preciso ir na bancada, construir a lápide e trazer pra cá. Deve ser isso, né? Vamos aproveitar e arrancar esse negocinho. Até que a gente já deu uma boa estilizada no conselho do cemitério, né? É que eu vou precisar correr atrás de recurso pra poder consertar todas essas lápides, né, mano? E avaliação 5 vai ser difícil de chegar, velho. É bastante coisa. Vamos ver se eu acho uma bancada de carpinteiro. Ah, o burrinho não vai trazer mais corpos, não? Esse corpo é uma maneira de eu ganhar dinheiro todo dia, né? Ah, eu tenho aqui a rodinha lá, né? Que eu posso... Beleza, isso aqui é interessante. Baú, fornalha, reserva, cavalete. Pra que serve o cavalete? Eu não sei. Aumentar espaço do pátio, reservar pedras. Engraçado, porque o que eu queria mesmo eu não consegui. Serralheria, lenha, mineração, conceito da madeira, planta de cavalete, lugar de cortar, cortador de pedra, bancada de carpintaria. Ah, eu produzo no cortador de pedra aquele ali, que é esse aqui, né? Não. Sei lá, vamos construir o tal do cavalete? Eu tenho como? Tenho, vai, vamos construir ele então. A gente vê se a gente começa a entender alguma coisa por aqui. Mas antes, deixa eu tirar aquela árvore do lugar. Tá atrapalhando. Esses galhos secos aqui, a gente vai tirar. Eita, falta energia. Tudo bem. Vamos só construir o meu cavalete por aqui. Eu tenho que terminar de construir ele, creio eu. Ih, faltou energia. Eu tenho... Poçãozinha, não tenho? Tenho. Vamos ver se é suficiente. Produzir. Pedaço de madeira, tábua e marcadores de madeira. Isso aqui eu preciso, mas pra isso eu preciso de tábuas, pra isso eu preciso de tronco. Ok. Então a gente precisa agora farmar madeira, né? Se eu clicar em cozinhar aqui, deixa eu ver se eu consigo... Preciso de água. Como é que será que eu descolo água, velho? Desafios. Desafios, Robbins. Ah não, não faz isso não. Deixa eu tentar derrubar uma árvore dessa aqui. Ué, e aí? Onde é que eu ponho a tora? Ah, eu acho que eu preciso do depósito, é isso? De madeira? Cadê? Baú, fornalha, reserva de madeira. Eu preciso de mais gravetos, tábua. Você produz no cavalete, serra circular e viga. Não é, ó. Eu fiz aqui a madeira, certo? Reserva de madeira, zero. Reserva de pedra, zero e zero. Olha que engraçado, mano. Ó, nos baús eu não guardo. Aqui eu cozinho. Eu vou ter que descobrir onde é que eu deixo essa pedra aqui. Esse toco de madeira, mano. É engraçado. Ah, olha a água aqui, mano. É aqui que eu pego a água. Balde de água limpa. Já começou a ficar interessante. Eu já descobriu mais uma coisa aqui. Espera, tem que ir aprendendo etapa por etapa do joguinho. Aqui eu aumento a quantidade. Consegui a água. Nice. Agora, por exemplo, eu consigo fazer a massa, ó. Interessante. Falta energia. Eu acho que talvez eu tenha alguma coisa pra consumir aqui. Isso aqui me mata. Ok. A gente tá começando a entender algumas coisas, né? Eu preciso descansar. Vamos dormir um pouquinho? Só um pouquinho. Só pra eu recuperar o suficiente. Olha, tá amanhecendo o dia. Pode acordar e salva. Estou tão descansado. Lá vem um fantasmão. Boa. Ficou bem melhor sem ele no cemitério. Apesar de que eu ainda estou muito triste. Me sinto tão solitário. Eu era péssimo quando eu estava vivo. Eu devia ter sido uma pessoa melhor. O que você quer dizer? Estamos mortos, mas ainda merecemos respeito. Ah, tudo bem. Eu conto o recipiente da alma. O meu cadáver trazendo uma marca da vida. Os pecados são as caveiras e as boas ações são as... Ah, entendi. Tínhamos uma cena lá da verdade. Ele nos disse que a malta foi jogada povoada e foi apaziguada por um contrato antigo. Não tenho certeza entendido o que você tá falando. Aposto que você não. Haha. O melhor é que você cuidar direitinho do cemitério. Vou ficar de olho em você. Ahn... Não posso fazer nada. Estou tão triste. Entendi. Entendi. Eu vi aquelas caveirinhas. Ok. Os cadáveres concedem caveirinha vermelha e branquinha das respectivas partes de seu corpo. Você pode mudar o vermelhinho e branquinho de um cadáver ao remover os órgãos e embalsamar. A principal maneira de aumentar as caveiras do cemitério é decorando os túmulos com objetos que tenham mais coroas de flor ali. Cada linha que tem tanto caveira quanto coroa de cor conta como uma caveira com coroa de flor. As linhas com vermelho nunca contam, mas você precisa preenchê-las com coroas de flor para alcançar as linhas brancas. Entendi. Então, dependendo do que a pessoa fez em vida, ela tem um peso para o cemitério que ela está enterrada. Fiz a massa. E agora o que eu tenho que fazer com a massa? Eu preciso de um forno, creio eu. Ah, não tem um forno. Ah, tenho sim. Como não tem um forno? É, garoto. Pão. Ah tá, mas eu preciso de fogo. Como é que eu... Aqui eu coloco combustível. Tá, então eu também tenho um jeito de colocar ali a... Deixa eu guardar aqui por enquanto então o pão. E a água, porque é o que eu sei que dá para guardar. Ok. Ah, a gente tem alguns objetivos para fazer. Eu ainda não posso produzir tora. Cadê? Eu tenho a tora solta aqui, mano. Eu não sei o que eu faço com ela. Tem esse lugarzinho aqui. Mano, eu acho que eu não sei se eu termino de limpar meu quintal. Ó, eu tô achando várias varetas de madeira. Deixa eu ver se eu consigo colocar lá no nosso fogão. As varetas. E o pão agora. Tá cozinhando, nice. Vamos preparar um pouco mais de massa? Queria, tipo, tentar preparar tudo que eu consigo de massa. Mas falta energia. Ô, meu Deus. Tá pronto o meu pão ou não? Não, vai aparecer ali quando estiver pronto. Creio eu, né? Cara, é muita coisa para fazer, velho. Eu tô começando a ficar confuso aqui. Uma coisa que a gente precisou somente fazer é limpar o meu terreno. Ah, olha, isso aqui é plantação, velho. Eu também tenho uma fazenda no jogo. O jardim. Propriedade confiscada para uso comercial. Entre em contato com o Manuel, o dono da taberna. Reivindicar propriedade. Beleza. Então a gente precisa conseguir o selo. Ali tem frutinhas. Cogumelos. Tudo que eu preciso tá por aqui, né? Deixa eu ver se meu pão tá pronto. Tô com medo dele queimar. Acho que ele não queima, não. Será que eu não posso nem fazer nada? Porque eu não tenho energia. Eu não vou consumir isso aí, né? Ó, o pão tá pronto, certo? Ele só dropa ali no canto. Beleza. Aí eu tenho esse pão aqui agora. Que me dá 12 de energia. Deixa eu terminar de fazer a massa do pão aqui. 4, 3, 2, só falta 1. Meu Deus, come mais um pãozinho. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque eu queria aprender a fazer o hambúrguer. Ah, mas eu não dá pra fazer mais nada, né? Eu tenho pão. Eu posso comer o pão. O sanduíche usa carne e couve. E eu não tenho nem a carne nem a couve. Beleza. Deixa eu colocar aqui a massa que eu peguei. O trigo também. Beleza. E aí vamos só dar uma olhada. Eu tenho mais um pãozinho aqui? Não. Eu vou dar uma olhada pra ver se eu consigo o tal do... Do selo. Tem uma saída por aqui. Não tem. Dá pra sair aqui pela direita? Dá. Tem cogumelinho, tem frutinha. Tem bastante coisa por aí que depois eu posso pegar. Porque eu acho que com esses consumíveis eu garanto a minha energia sempre alta, né? A gente tem que trabalhar o máximo possível. Dois bifões, show, moleque! Dois bifões, show! Recupera tudo que eu tô ligado. Entendedores, entenderam. Se eu entendo essa referência, manda aí nos comentários, hein, mano? Vambora. Será que eu posso roubar a plantação desse mano aí? Ele tem couve. Deixa eu ver. Não. Tá, eu preciso ir lá tentar conseguir o... Ah, não, mas é só pela caixa de correio ou pelo rato. Então, tipo assim, eu acho que agora é uma etapa que eu vou ter que preparar bem as coisas. Vamos só confirmar que ele não tem mais nada? Eu não tenho carimbo. Perguntar sobre o jardim. Encontrei o jardim abandonado perto do cemitério. Pode me dizer alguma coisa sobre ele? Ah, o jardim foi confiscado pelo comerciante pra cobrir as dívidas de alguém. Não acho que ninguém faça uso dele. Pode dar um alvará pra usar. Quem mais concorda em plantar perto do cemitério? Beleza, então agora é meu. Acho que não era escutando. Parece ótimo. Ótimo, mas você ainda precisa falar com o comerciante. A propriedade dele é final. Não é bem apropriado te conceder o alvará sem a aprovação dele. Ah, acho que tudo bem se você prometer resolver os detalhes com ele mais tarde. Claro, vou conversar com ele. Então ele me deu a missão falar com o negociante. Ele vem negociar com os moradores de... Aí tem um simbolozinho. O dono do celeiro do sul da taberna. Beleza, negociar. Eu posso vender, mas... Ah, não vi se eu podia vender, por exemplo, pão pra ele, né? Provavelmente posso. Será que é barato? Ah, ele vende algumas coisas pra eu comer também, né? Que eu vou segurar um pouco o dinheiro. Porque eu não sei necessariamente... Quanto que eu ainda vou usar. Mas eu acho que a próxima etapa realmente é cuidar do meu terreno, mano. Algo me disse que eu vou ter que me concentrar em... Em cuidar das minhas coisas. É, deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Aqui é a aldeia. Aqui tem o carpinteiro. Aqui tem um laguinho de pesca. Um carinha que vende ovinho de galinha. Eu acho que por aqui é meio que tudo que eu tenho por enquanto. O alvará é só pela caixinha ou com o rato. Aqui tem um cesto. O que é isso aqui? Ovos frescos. Negociar. Se desbloqueou uma nova tecnologia, eu posso criar omelete e ovo. Ah, ele vende ovo de galinha em pena. Cara, tem bastante coisa pra explorar ainda, pra conhecer do mapa, né? Isso é interessante. Eu gosto da ideia. Gosto muito da ideia. Aqui é um laguinho de pesca, ó. Esse é um ponto de pesca. Como outros, você pode encontrar na aldeia, no rio, no pântano e no mar. Eu preciso de uma vara de pescar e eu posso pescar. Eita, que lugar é esse que eu tô, velho. Ih, não aparece nada ali pra mim, não. Caraca, mano, que loucura. Ó, tem uns bichos aqui, ó, em pesão minha. Uns tronquinhos. Quem é você, irmão? Estou sentindo um cheiro de fumado apetitoso. Se você está procurando alguém para ler sua mão, você deveria ir ao povoado. Todo mundo está se empenhando para ganhar o suficiente pra comprar um pedaço de pão. Ah, eu preciso de mais cadáveres, né? Mas o burrinho nunca mais foi me levar corpos. Eu preciso ir lá, mano. Eu preciso cuidar da minha propriedade e eu preciso cuidar do cemitério. Então, meus queridos, a gente vai terminando esse primeiro episódio por aqui. A série continua se tiver a aprovação de vocês. O link vai estar no topo da descrição, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês na próxima. Um beijo do Patifão. Vamos voltar já um pouco mais avançado. É nóis. Um beijo. Tchau.